Quem marcou o primeiro gol foi o time da casa, jogada de rabisco e gol do pivô Thiago Seubach. Ele recebeu na entrada da área e concluiu para o fundo da rede. 1 a 0 o Pato. E o Pato Futsal chegou ao segundo gol no início do segundo tempo. Lucas Seubach fez grande jogada pela ala e passou para Mazeto concluir de primeira. 2 a 0. Na cobrança de falta ensaiada, Denner rolou para Valença que concluiu forte para o gol. O terceiro do Pato Futsal na partida. Veja que Neguinho na frente do gol atrapalha o goleiro Pedro e ajuda. Antes do fim, o Joaçaba arriscou com o goleiro Linha e chegou a descontar com Ian. Mas o placar final ficou em Pato Futsal 3, Joaçaba 1.